Ser Divino, momento mágico de hoje, nós vamos trabalhar a harmonia entre pessoas. Exatamente, algo extremamente poderoso. Afinal de contas, muitas pessoas acabam tendo dificuldade de se relacionar, acabam tendo um momento complicado, um momento difícil, e a gente tem como limpar tudo isso, a gente tem como quebrar essa energia negativa que está fazendo, duas pessoas brigarem, duas pessoas não se entenderem. Então esse ritual é muito legal, você pode fazer de harmonia para um relacionamento teu, você pode fazer para um parente teu, ou até para vizinhos, para pessoas que precisam de harmonia entre elas. Para esse ritual você vai precisar de uma vela rosa e um castiçal. Você vai precisar de orégano, e você vai precisar de uma tira de papel e um lápis. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa tira de papel e você vai escrever o nome desta pessoa. Exatamente, o nome dessa pessoa. Mas presta atenção aqui, se você não pegar e quiser escrever o nome dessa pessoa, porque a pessoa mora com você, às vezes ela vai ver, você faz um rabisco e vai falando o nome dela. Vamos falar que vai ser João Oliveira. Então eu venho aqui, João. Olha o que acontece agora. João Oliveira Oliveira. Reparou que eu não separei o nome? Este é o grande princípio da harmonia, não está separado. E aí, eu quero me harmonizar com o João Oliveira. Então eu venho aqui e escrevo, ó, Daniel Atala. E ó, está aqui. Isso é para você harmonizar a energia da pessoa junto a você. Você vai pegar, coloca a tua vela aqui, né? O castiçal, com a vela rosa. Pega aqui, ó. Você vai queimar a parte de baixo da vela. Lembrando que tem que ser a parte de baixo da vela. Aí você vem aqui, ó. Queima aqui um pouquinho a parte de baixo e encosta. E aí o que você faz? Você vai pegar o orégano e vai fazer assim. Pelo poder do pentagrama divino, eu abençoo este ritual e me harmonizo com esta pessoa. Pelo poder do pentagrama divino, eu abençoo este ritual e me harmonizo com esta pessoa. Pelo poder do pentagrama divino, eu abençoo esse ritual e me harmonizo com essa pessoa. Abençoado seja luz e amor. Acende a vela e determina a harmonia entre vocês. Essa vela, ela deve terminar, se você puder, coloque ela num lugar seguro. Se você não puder, ela tem que pelo menos durar mais de 60 minutos, mais de uma hora acesa. E aí você pode apagar o restante da vela, você vai jogar no saquinho de lixo separado junto com...